Fico olhando pra calçada Tantas pessoas que ali passa Com o olhar triste por não Te conhecer Madrugadas tão vazias Hoje só chora quem sorria Talvez não consiga entender Eu já fui triste assim O coração ferido Encontrei a paz sem você Hoje eu sou o teu, tu és meu 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 Tu és meu Deus Tu és meu Deus Madrugadas tão vazias Hoje só chora quem sorria Talvez não consegue entender Entender Eu já fui triste assim Eu já fui triste assim O coração ferido Encontrei a paz sem você Hoje eu sou o teu, tu és meu 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 Tu és meu Deus Tu és meu Deus Deus Nada vai me separar do teu amor Nada, 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 nada Nada vai me separar do teu amor Nada vai me separar de ti, Senhor Nada, 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 nada Os teus olhos, tua face me fez entender Que ainda sou teu E pra você, tudo eu te dou Os teus olhos, tua face me fez entender Que ainda sou teu E pra você, tudo eu te dou E por olhando pra calçada Tantas pessoas que ali passa Com o olhar triste por não te conhecer E pra você, tudo eu te PROFESSOR